Nesta aula vamos considerar limites e assíntotas no infinito, então vamos considerar o limite quando x tende a infinito, vamos ver se o valor da função se estabiliza em algum outro valor, então nada melhor que um gráfico para ver isso, temos esta função x²-1 sobre x²-1, então esta função está definida em toda a reta, não tem nenhum problema porque x²-1 jamais será 0, x² é positivo, mais 1 é positivo, está definida em toda a reta e observamos que o gráfico dela tem esta característica aqui, o gráfico é o azul, então observem quando x se torna muito grande, positivo, a função tende para 1, tende a altura 1 e quando x se torna muito grande, negativo, a função também tende para ter altura 1, isso pode ser visto fazendo uma tabela de valores, no qual nos damos o valor 0 a x e obtemos o correspondente valor para fx-1, e assim vamos dar o valor mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4 e observamos que a medida que x vai sendo muito grande, positivo negativo ou negativo, o valor de fx está cada vez mais próximo de 1, então vamos dizer que o limite, quando x tende para menos infinito ou para mais infinito, de fato ambos, desta função é 1, se limita 1, neste caso para ambos, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, a função tende para 1, está bom? Então a definição informal vai ser esta aqui, vamos considerar uma função f, uma função que está definida em um intervalo a infinito, o que queremos dizer aqui é que x pode ser tão grande quanto eu quiser, tá? A função está definida a partir de um certo a para lá até o infinito, então x pode ser tomado muito grande, então vamos dizer que este limite é L, se os valores de fx ficam arbitrariamente próximos de L, quando x vai ficando suficientemente grande. Então nos gráficos, que queremos dizer? Por exemplo, aqui quando x tende para infinito, fx se aproxima de L, altura L. Aqui também, este outro caso em que x vai para infinito e fx está se aproximando de altura L. E aqui também, em este caso fx se aproxima de L e oscila, a vez está por cima, a vez está por baixo, mas vai fechando em torno a L, tá? Não fica oscilando a mesma altura. Aí não estaria, aí o limite não seria L. L se fecha em torno a L. Ese L vai ser chamada de asíntota horizontal e aqui temos um caso em que a assíntota acontece quando x vai para menos infinito, tá? En este caso x vai para menos infinito e a função se aproxima da assíntota L. Bom, então, a definição de assíntota é isso. A reta y igual a x, uma horizontal, y igual a x. Essa reta é chamada de assíntota horizontal. Se acontece uma das duas coisas, o limite quando x vai para infinito L ou o limite quando x vai para menos infinito L, tá? Exemplos, esta função aqui é a função tangente a menos 1, que é também chamada de arco tangente, tá? Vou colocá-lo aqui um pouquinho. tangente a menos 1 de x é, em alguns casos, chamada de arco tangente de x. Então, a tangente a menos 1 é inversa da função tangente. A função tangente tem este gráfico entre menos pi medios e pi medios. A tangente não está definida em pi medios nem em menos pi medios. Porque tangente é seno sobre coseno, se vocês se lembram. E acontece que em pi medios o coseno dá 0. E em menos pi medios o coseno também dá 0. Então, esta expressão não tem sentido. Mas, de fato, a tangente se aproxima de infinito. Quando me aproximo deste cara aqui, por este lado, a tangente se aproxima de infinito. E quando me aproximo deste cara por este lado, a tangente se aproxima de menos infinito. Esta é a tangente. Mas esta é a sua inversa. Então, para a inversa temos que o limite quando x se aproxima de infinito da tangente inversa é pi sobre 2. Porque quando x vai para infinito, a altura da função vai cada vez estar mais próxima de pi sobre 2. E, por outro lado, quando x se aproxima de menos infinito, a tangente inversa se aproxima de menos pi sobre 2. Então, estes gráficos são tomados do livro da seção 2.6, da 7ª edição, que está lá no aula. Não sei se isso é legal ou não colocar o livro lá, a gente vai ver isso depois. Bom, um outro exemplo muito rápido. Nesta parte que eu quero ir rápido, está mais ou menos claro o que são os limites. Se eu fazer uma linha amarela aqui... Então, o que temos neste gráfico é que temos que identificar os limites aqui. Então, vemos que temos esta reta vertical em x igual a menos 1. E vemos que quando x se aproxima de menos 1, tanto pela esquerda como pela direita, a função dispara para infinito. Isto me diz que este limite é infinito. Este limite é infinito. O limite é infinito não é um número, mas pode ser um limite. Mas ele não é um número. Então, realmente, quando a função se aproxima de menos 1, tanto pela esquerda como pela direita, a altura da função vai para infinito. Em menos, em 2, temos um comportamento diferente. Em 2, quando me aproximo pela esquerda, vou para menos infinito. E quando me aproximo pela direita, vou para mais infinito. Então, aqui em 2, o comportamento é diferente. Quando se aproxima pela esquerda, menos infinito. E quando se aproxima pela direita, mais infinito. Está bom? Mas, o que nos interesa é estudar o limite quando x tende a menos infinito de fx. Vou colocar isto aqui, um pouquinho mais aqui. E o limite quando x tende a mais infinito de fx. O que vai acontecer? Quando x vai para menos infinito, pelo menos por que parece aqui no gráfico, tá? Isso não é definitivo. x vai para menos infinito, a função se aproxima de uma altura. E essa altura é 2. E essa altura é 2. Então, para menos infinito, a função se aproxima de altura 2. E para mais infinito, quando x se aproxima de mais infinito, esta função se aproxima de uma altura. E essa altura será 4. Essa altura vai ser 4. Então, este limite aqui vai ser 4. Tá bom? Bom, então... É... Bom, essa é a ideia. Tá? A coisa. Então... Vamos... Vamos... Vamos estudar um... Um limite importante que vai ajudar a calcular todos estes limites a infinito, tá? Então, este teorema aqui, sem demonstração, diz que o limite quando x tem infinito de 1 sobre x elevado a r, aqui fala que r é um número racional, mas na verdade r é qualquer número positivo, pode ser racional ou irracional, só tem que ser positivo, este limite é 0, isso pode ser demonstrado. x a 1 meio, x a 3 quartos, x ao quadrado, x a 5, desde que r seja positivo, este limite é 0, tá bom? Agora, quando me aproximo de menos infinito, aí tem que tomar cuidado, em este caso me aproximo de menos infinito, aí tem que tomar cuidado de que 1 sobre x a r esteja definido. O limite também é 0, mas tem que estar definido, por exemplo, Por exemplo, 1 sobre x a 1 meio, não está definido quando x é negativo. Por quê? Porque isto é a raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada de x não existe para x negativo, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado de que está definida, tá? Então, ele toma esse cuidado aqui, dizendo que seja definida. Com tal de que esteja definida, este limite é 0. Então, 1 sobre x a positivo, isso é 0. Por exemplo, este limite é 0. O limite quando x tende a menos infinito ou a mais infinito, de 1 sobre x é 0, e aqui se vê no gráfico. Este é o gráfico de 1 sobre x. Quando x se torna muito grande, positivo ou negativo, a altura vai para 0. Tá? E outro limite, por exemplo, outro exemplo, seria este aqui. Limite quando x vai infinito de x a menos 2 terças. Isto é 1 sobre x elevado a 2 terças, porque expoente negativo é passar para baixo positivo, tá? Fica aqui no denominador positivo, 1 sobre isso. E isto, por definição, é a raiz cúbica de x ao quadrado. E este limite é 0. Este limite é 0 por este resultado aqui. E isto será o que vamos usar para calcular. Vamos direto calcular alguns limites aqui. Então, como se calculam estes limites? Isto é, digamos, um padrão, isto tem que ser guardado na memória. Como se calculam limites quando x vai infinito ou menos infinito de polinomio sobre polinomio? Isto é cima de um polinomio, isto é baixo de um polinomio. Fazemos o seguinte. Dividimos tanto em cima como em baixo por x elevado a algo. E este algo é o maior expoente. O maior de todos os expoentes é 2. x ao quadrado está em cima e x ao quadrado está embaixo, o maior. Então, dividimos tanto em cima como em baixo por x ao quadrado e por isso não alteramos a fração. Dividimos tanto em cima como em baixo por x ao quadrado com o maior expoente que aparece na expressão. Quando dividimos por x ao quadrado, 3x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 3. x sobre x ao quadrado dá 1 sobre x e 2 sobre x ao quadrado dá 2 sobre x. Igualmente aqui em baixo, 5x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 5. O outro dá 4 sobre x e o outro dá 10. E agora usamos o teorema anterior este que diz que estes limites são zeros. Estes limites são zeros. Usando este teorema, nós vamos ter que isto vai para cero, isto vai para cero, isto vai para cero, isto vai para cero, isto vai para cero. E portanto, este limite é o limite, quando x vai infinito, de 3 quintos. E o limite é a constante, é a constante. 3 quintos. Está bom? E 3 quintos é 0.6. Então, eu coloquei este terceiro errado, este aqui. Eu coloquei o exemplo errado aqui na paña. Este. Bom, na verdade. A ver como que eu faço para passar isto para lá. Bom, enfim. Vamos, pero é o limite dá 0.6. Na verdade, isso se vê aqui em este gráfico que coloquei na página rata. Quando x se aproxima de mais infinito, a altura vai a 0.6. Quando x se aproxima de mais infinito. E quando x se aproxima de menos infinito, a altura vai a 0.6. Então, este gráfico fica na página rata. Este gráfico é correspondente a este caso. Então, eu coloquei aqui no livro como está. Vou copiar esta coisa. Ou, enfim, aqui está. Este. Então, este tem este gráfico aqui. Então, este é outro... Este é outro exemplo. Vou ter que diminuir este colocado aqui. Então, queremos calcular o limite quando x se é infinito desta expressão. Então, agora não é um polinômio. Isto não é um polinômio. Porque é uma raiz quadrada. Isto embaixo, sim, é um polinômio de grau 1. Tá bom? E, em cima, é a raiz quadrada de um polinômio. Mas o mesmo mecanismo funciona. Vamos dividir em cima e em baixo pelo maior expoente que aparece. Então, em cima... Vai ficar assim. Perdão, aqui... Em cima vai ficar assim. Raiz de 2x quadrado mais 1 Dividido por algo. E isso vai estar dividido por 3x menos 5 Dividido por algo. O que será esse algo? Então, a maior potência que aparece embaixo é x. Mas qual é a maior potência que aparece em cima? A maior potência que aparece em cima é x ao quadrado raiz. Que também é x. Então, x ao quadrado, mas tem uma raiz. Então, é como se fosse x ao quadrado a um meio. Então, a maior potência que aparece em cima é x e embaixo é x. Então, dividimos por x tanto em cima como embaixo. Então, isto fica o limite Quando x tendo infinito. D Então, aqui fica 3 menos 5 sobre x. Embaixo. Certo? 3 menos 5 sobre x. E... Aqui... Este x aqui... O que eu faço com ele? Eu escrevo ele... Como raiz de x ao quadrado. Porque a raiz de x ao quadrado... É bom lembrar... A raiz de x ao quadrado é o valor absoluto de x. Mas x aqui é positivo. Porque x vai para infinito. Então, dá x. Então, eu posso colocar raiz de x ao quadrado... E raiz de 2x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então, isso me dá... Só que aqui me dá o limite quando x ser infinito. 3 menos 5 sobre x. E... Quando temos duas raízes... Se podem juntar em uma única raiz. E juntar em uma única raiz. 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Estamos em este ponto. Isto é o limite... Quando x ser infinito. Embaixo vai ficar 3 menos 5x. E encima fica uma raiz grande. Então, igualmente trabalhando aqui... 2x ao quadrado sobre x ao quadrado... Dá 2. Más 1 sobre x ao quadrado. De novo... Usando o teorema... Que acontece... Quando x este é infinito... Isto vai a 0. Isto vai a 0. Então, esta expressão se aproxima... Podemos colocar em do limite aqui. Se aproxima de raiz de 2 sobre 3. Isto é aproximadamente... Raiz de 2 é aproximadamente 1.41 dividido entre 3. Dividido por 3. Bom, e o gráfico desta expressão aqui. O gráfico está no livro. Quando x vai a infinito... Isto se aproxima... Realmente de... Raiz de 2 sobre 3. Que é essa recta aqui. Y igual a isso. E o processo é calcular em outro limite. Quando x vai para menos infinito. O ponto para memorizar aqui... É que o fato é que aqui tinha uma raiz quadrada... Não me interessa porque... O que eu entendí era que o expoente... O maior expoente aqui em cima era 1. Porque era x² mais que uma raiz. Se cancelava e dava x a 1. Então temos que dividir tanto em cima como em baixo por x. Mais o truque de escrever x... Perdão. Mais o truque de escrever x como x². Como raiz de x². Então vamos terminar esta aula aqui. Continuamos. Próximo.